Estamos aqui na versão caminhoneiros do rio, caminhoneiros do mar, com um monte de carga, indo acampar numa ilha no meio do rio Paraná. Será que isso fará certo? Além de toda a bagagem, também trouxemos o veleirinho. O vento promete. Viemos de Little Nome para essa aventura. Chegamos aqui na Ilha Carioca. Olha só que gostoso, veleirinha do mar, praticamente uma praia particular. A família do Ângelo já está toda aqui atrás montando as barracas e agora é a melhor parte. Pelo menos para mim, eu considero a parte mais gostosa de montar a barraca. Então vamos lá montar a nossa, porque eu e o Michel pegamos a barraca emprestada. Então a gente nem sabe como montar ela ainda. Vou botar aqui para ver quanto tempo a gente vai levar para montar essa barraca. E esse daqui é o bateu na Galulta. Batata, irmão do Ângelo. Batata, o que você está fazendo aqui? Simplesmente nós estamos ajeitando os bambus para simplesmente à noite nós fazermos aquele luau. Estamos aqui e vamos passar a noite curtindo de boa com a família. Que legal! Então vão ser as tochas aqui para a gente preparar um luau. Vai ficar chique, hein? Sim, vamos colocar agora o suporte, colocamos a lata, vamos pôr o estopa, o óleo diesel acender e vamos ficar aqui gostoso curtir a noite. Nossa! Parabéns de boa! Fantástico! E aí, Michel? Barraca montada, sol caindo. Estava preparando tudo antes que escureça, depois que escurece aí não dá para fazer mais nada e é só aproveitar mesmo. O que você está fazendo agora aí? Eu não podia faltar, né? Tinha que me dar a parte de eletrônicos e iluminação para eu cuidar aqui, vou fazer a iluminação lá da cozinha. E aqui atrás da gente, o Little Nomad já está descansando com a velinha dele aqui do lado, porque amanhã tem promessa de vento aqui no rio, então nós vamos velejar no rio. E a gente nunca velejou no rio, hein, Michel? No rio não, primeira vez. Tem correnteza, é bem diferente. Acho que vamos ver, vamos aprender qual é essa diferença aí com a correnteza, mas estamos super animados. Lê, quantas vezes você já acampou aqui? Aqui acho que mais três, mas em outras ilhas um monte. Nossa, e tem muita ilha aqui, hein? Mostra para a gente sua cachorrinha. Aqui, ó. Amora! Aqui é a amorinha. Linda! A luz aqui da cozinha é até regulável. Nossa, dá para regular a altura, hein? Deixa baixinha. E assim, o sol caiu. Já estamos aqui com as tochas acesas no nosso luar, o barulhinho do rio, que eu fico chamando esse rio de mal o tempo inteiro. É tão grande que parece um mar. É, e eu nunca tive vivência em rio, mas está muito gostoso, a noite está uma delícia. E aqui a gente está sozinho. É só o barulhinho dos bichinhos no mato, o vagalume e o mar. E o rio. Você está vendo? Ai, gente. O mar não sai de mim. E agora a noite é isso aí, ó. Com pouca luz. Aí na câmera está praticamente zero de luz. Aqui para a gente ainda dá para ver um pouquinho. Ih, só com essa meia-luz das tochas. Acho que vai ter uma fogueirinha daqui a pouco, né? Vai ter sim. Mas a gente acende a fogueira. Fica difícil registrar esse céu estrelado que está aqui sob nossas cabeças, hein? É uma pena, mas então vamos aproveitar aqui a gente. Faz parte da aventura. Porque amanhã vai ter muita aventura também. Vamos velejar. Estão torcendo pelo vento que parece que vai entrar hoje à noite. Barman. Já estou aqui de barman. Faz uma caipirinha. Carol. Oi. Garantido. Olha só. Uma galinhada, hein? Isso é acampamento. Não é acampamento no teró, não, viu? É acampamento. Raiz, hein? Raiz. É um negócio que pega fogo. É que o irmão chegou e já botaram ela para trabalhar, né? Só um pouquinho da rola. Só me bateu, né? Nas conversas em volta da fogueira, descobrimos que essas ilhas são muito habitadas por onças. E aí, ouvimos um barulho. Ufa! Ainda bem que nosso visitante noturno não parecia tão ameaçador. Ele não está assustado com a gente. Ele não está assustado com a gente. Ele vai fazer o fizer somente. Eu quero jogar. Vai dar um trabalho de pouco surto essa noite, viu? Mas será que era só ele que ia aparecer durante a noite? E aqui perto dessa fogueira agora, Michel. Já está quentinho aqui. Apesar de que a noite não está fria. Está bem agradável. Não está nem frio nem quente. Aqui pertinho da fogueira está quentinho, né? Está muito agradável. Aqui perto da fogueira dá um calorzinho a mais. Já teve visita de gambá agora. Das histórias da fogueira é que... Aqui tem jacaré, tem onça, mas... O que será aqui? Será que vai aparecer alguma coisa mais aqui? Acho que a visita do gambá já foi suficiente, né? Já foi, né? Já valeu. Até que eu quero ver onça pintada, mas não de noite acampando. Agora vamos para o momento marshmallow na fogueira. Meu Deus! Ai, está muito quente mesmo. Não está nada, está de boa. Agora essa primeira experiência do marshmallow na fogueira e ele realmente fica uma delícia. Prova aí, Michel. Sentiu do fogo que queima a boca, é? É, mas ele forma uma casquinha e fica muito gostoso e molinho por dentro. Sentiu? Eu não senti a casquinha. Não senti a casquinha. Sentiu só molinho. Ai... Vamos resolver esse problema, né? Depois de algumas tentativas, acho que a gente finalmente acertou no ponto. Deixa no fogo, deixa mais um pouquinho, um pouquinho mais. Agora sim! Olha só o que nos ensinaram aqui, ó. Ele está praticamente queimado, mas na verdade faz parte, ó. Aí você puxa a casquinha, olha só isso. Olha só! E a casquinha fica durinha e queimadinha e essa parte que ficou no palito fica bem cremosinha, né? Ops! Chegou meio creído! Conforme os marshmallows iam acabando, as estrelas iam brilhando mais forte. E no dia seguinte a gente acordou antes do sol. A previsão do vento que ia entrar de madrugada acertou em cheio. E olha só o estado que ficou a barraca do lado da nossa. No meio da noite a gente não estava entendendo o que era isso encostando na nossa barraca, hein? Ainda bem que não era onça, né, Michel? Mas não vamos reclamar do vento, porque naquele dia o sol estava muito forte, muito mesmo. Então ainda bem que ele veio. E, além disso, a gente ia poder velejar a final. Enquanto as outras praias lotavam com as lanchas, a nossa continuava uma paz. E aí, Angers? Acho que está na hora, né? Tem um ventinho legal. O ventinho veio no horário, às três da manhã começou a ventar até agora. E parece que vai ser o dia inteiro. Então vamos botar o botinho pra velejar, né? Vamos aproveitar o momento. Vamos aproveitar, olha só. O dia está ficando lindo, mas vamos preparar tudo agora. Ainda não está muito quente, está bom, está agradável. Vamos esvaziar ele ali. Um, dois, dois, assim, a gente consegue sair dessa correnteza. Se, de repente, a gente não tem que arrastar o botinho pra lá. Pode ser. Esse veleirinho foi todo feito pelo Ângelo. Bom, quase todo, menos a vela. E acreditem ou não, essa é a única parte que ainda precisa de vários ajustes. De resto, ele está perfeito. E mesmo com vento e maré contra, deu pra se divertir e fazer algumas manobras. Tá bonitão aí, hein, Michel? De raivão! Vamos agora ver se tem diferença. Você sentiu diferença do mar pra cá, Michel? Sentia correnteza. A correnteza era bem mais forte. Bem mais forte mesmo. Então, está sempre batalhando contra. Tanto que eu nem consegui dar um bordo. Tentei fazer duas vezes o bordo, não deu. Eu tive que fazer um jaibe pra poder conseguir mudar de rumo. Estamos velejando no rio Paraná. Velejando no rio Paraná, agora sim. Velejando em água doce, água salgada. Primeira vez velejando em rio. Lá vê o Angelo ali no nosso bote de apoio, né? Já que aqui a correnteza é forte. A gente tem que lidar com mais esse aspecto que a gente não é tão acostumado assim. E realmente aqui o rio é pesado. Mas está dando pra lidar tranquilo agora, né? Agora está. Agora o Angelo vai pegar só o filé, hein? Indo de popa. Já está empurrando vocês aí. Já está levando a gente junto. Vamos embora, gente. Vai lá. Boa noite. 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 E curtimos mais um incrível fim de tarde no Rio Paraná. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho